Foto do intitulado profeta Joe William na BO Circula na internet uma foto do auto intitulado profeta Joe William E não foi fácil captar a foto do Joe William na BO Se aqui fora ele andava avulso nas televisões que lhe davam espaço para papaguear com aquele senhor português Minha pai na BO ele anda trancafiado e quase sempre e as poucas vezes que ele sai é para acaritar água Logo cedo pelas 5 horas e 30 minutos e ele vai ascultado com os guardas da cadeia O clique é quase impossível Todavia justiça nacional é isto Trazer coisas inéditas Tudo em primeira mão Como esta foto O profeta Joe William está longe dos habituais holofotes de que tanto gosta Exibir dinheiro, caros, etc. E ainda ele continua a dormir na lateral Ele e mais 27 reclusos no mesmo espaço E na cela do profeta não sai água E cada preso tem que ir buscá-la logo cedo E são 20 litros para cada um E há dias em que não jora água O profeta é culpado dos crimes que o levaram para a cadeia Não se sabe Não cabe a nós julgá-lo Para nós ele não passa de uma curiosidade Uma mera atração Um sujeito que entrou na boca do povo sem pedir licença A força Era Joe para aqui Joe para acolá Ele tinha mais tempo nas televisões do que na sua igreja Onde ele diz que é pastor Coitado dos fiéis Sempre abandonados Ovelhas sem dono O pastor dedicava-se ao show-off E quase ao tempo inteiro E foi esse mesmo show-off Que empurou o profeta Joe William na BO Daqui a 20 dias O dito profeta Poderá receber uma acusação provisória Do Ministério Público E os crimes serão Cárcere privado Sequestro Uso de armas proibidas E corrupção Alguém que surgiu Tão esporadicamente Intitulando-se profeta E intitulando-se Homem mais rico de Moçambique O profeta Joe William Hoje se encontra detido Preso Humilhado Esta foto É a prova completa Daquilo que nós estamos a tratar aqui Seria ele Um tipo de Jesus Sofrendo injustiça Neste tempo Ou seria Um castigo de Deus Na vida do profeta Joe William Aquele homem Que vivia Ostentando os seus bens Hoje se encontrando Nesta pobre Humilde posição Nossa É demais Ele dizia Que preferia Entrar preso Do que ser pobre Será que seria Esta Uma das profecias Dita por ele mesmo Seria esta Uma das pragas Vinda da parte de Deus Para a vida dele Seria este Um castigo divino Na vida deste pobre homem Joe William Se encontra Numa posição Por ele inesperado Uma posição De humilhação Aquele homem Que vivia Papagueando Que tem dinheiro Até o dia seguinte Que vivia Papagueando Dizendo-se ser O homem mais rico De Moçambique Hoje está nesta posição É lamentável E lastimável Que Deus possa ter misericórdia Deste homem E que Deus Possa intervir Na vida dele Para que se faça A justiça Se ele é culpado Então que se faça A justiça E se ele é inocente Também que se faça A justiça A nós Não cabe julgar A nós Não cabe Apontar os erros Agora Se é um castigo divino Isso serve de alerta Para nós outros Para despertarmos Para não optarmos Por caminhar Por mesmos caminhos Por mesmos trilhos Que este homem caminhou Porque o mesmo caminho O mesmo trilho Que pessoas como ele caminham Leva a esse tipo de fim Até porque Esse não é um fim pior Talvez sirva de uma lição Para John William Lavar a cabeça E procurar optar Por uma rota diferente Diz-se que Nos anos 2015 Este homem Ocupava-se muito No serviço A Deus Ocupava-se muito Na obra de Deus Diz-se que Este homem Nos anos 2015 Dedicava-se inteiramente A obra de Deus Mas quando optou Pelo lado dos holofotes Da fama Da ostentação Veio esta ruína Até que não é terrível Talvez seja um castigo de Deus Para lavar a cabeça dele Um castigo de Deus Para levantá-lo Para nós os homens Pude parecer ser algo humilhante Talvez Deus escolheu Este método Este fim Para mostrá-lo Que o mundo Não brinca Com aqueles que brincam Com o mundo Que Satanás Não brinca Com aqueles que brincam Com ele E se formos a ver Muitos dos que se diziam Ser amigo dele O abandonaram John William John William se encontra Só Solitário E abandonado Hoje não vemos Aqueles adeptos Que o seguiam No grupo Como antes Pessoas se levantando Para fazer campanha Em favor Da vida dele Da libertação dele Todo mundo O abandonou Ninguém se manifesta Em favor De John William Se alguns se manifestam Talvez por Uma e outra coisa Mas não como antes Onde as pessoas Coriam atrás dele John William Eu estou a pedir dinheiro Estou a pedir dois mil Estou a pedir quatro mil John William Eu tenho essa dificuldade Eu tenho aquela necessidade Hoje ele está Como um zé ninguém Hoje ele está só Não posso dizer arruinado Porque ele está detido Então não se trata De uma arruína completa Não Se encontra Numa situação Onde ele está A ser limpado o cérebro Onde está A ser disciplinado Talvez pela justiça Dos homens E também pela justiça divina Bem, resumindo Esta é a condição Que o dito E auto-intitulado Profeta Encontra-se Hoje